O Levy tentou virar, o Davis chegou de calcanhar, quase a bola entra! Se virou o goleirão, deixa eu ver de novo, o Levy Tocou no braço, um rapaz, tocou na trave, na sequência e evitou a saída A reclamação é aí né Marciador Vem atrás, atendendo a pedidos, o chute pra defesa do Lucas O Ian pro lado, Lucas Martins pra defesa do Rafael Time leve do Corinthians em quadra, pra trás Alves outra vez, meteu na frente, vai girar o Canabarro pra trás, pode bater o Thiaguinha, ela desvia e vai embora Três jogadores perto ali, ninguém dá o bote no Canabarro, o Canabarro trabalha, a bola segura Vem o Blumenau, contra golpe, Yuri tentou chutar, foi travado imediatamente pelo Cauê Agora dois contra um, Tatinho, Rafael vai segurando zero a zero Pra trás, Tatinho de pé direita, ela desvia e vai na trave! A maior chance de gol do Corinthians Veja aí Corta pra dentro, vai passar na ala ali o Tatinho na esquerda, na direita também, opção pelo Walter com o Levi Sobrou, Rodrigo deu na cara do Davis, outra vez tentou chegar, dividida com o Rafa, vai pro gol! 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 Gol do Corinthians! Enfim, saiu o gol do Coringão! E um gol chorado! Gol sofrido, gol gemido, dizia Osmar Santos Davies, na dividida com o Rafael, sobrou nele, ele gira com a perna esquerda do jeito que dá E manda pra caçapa do Blumenau Cauê girou, pode entregar na diagonal, fez o que ele fez com o Alves, mandou no gol! E a bola tocada na trave, vai pra fora! É Recupera o Corinthians, Ian, passou o Cauê, bola nele pra matar! Na trave! Inacreditável! E a terceira ou quarta já, né? Quarta chegar, tentar apertar no final E aí ele teve que tocar por cima Oh, oh, oh! Ha, ha!